27 de dezembro de 2016 aqui em Florianópolis, eu passando aqui na praça Renato Ramos da Silva, meu xará, ali está a estátua dele e é uma praça até bonitinha, eu gosto de andar, eu ando caminhando por aqui e achei essa praça, achei interessante que leva meu nome, uma praça que vai dar daqui a 100 metros ali na frente e a praia e as meninas moram ali bem próximas, aí eu vim andando aqui às vezes e dá um calor intenso para ficar dentro de casa, mas achei interessante que é a praça Renato Ramos, em Floripa, na grande Floripa, e agora vou desfrutar mais um pouco lá do mar, né, o que eu mais gosto é o mar da praia, passear na praia, ali jornal, primeiramente levantei, orei agradecer a Deus e a palavra do Senhor e agora é hora de desfrutar, tempo para todas as coisas, e eu estou desfrutando, para a glória de Deus.